29 de novembro de 2021, momentos finais de Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. O placar apontava uma improvável terceira vitória seguida do time de Houston, com pouco mais de um minuto no cronômetro. O francês Theo Maledon arremessa de três pontos e erra. O rebote estava indo na mão de Alperen Chengun, que fingiu que não era com ele, dando um tapinha despretencioso na bola. Jayshan Tate e Josh Christopher também se recusaram a ficar com o rebote, e aí veio Kevin Porter lá da frente para, enfim, pegar a bola. Christopher comemora dando socos no ar. Mas, enfim, qual o motivo deste lance bizarro ao final do jogo entre Rockets e Thunder? Bom, Kevin Porter Jr. já tinha 11 pontos, 11 assistências e 9 rebotes na partida. Faltava exatamente um rebote para ele completar o primeiro triple-double de sua carreira. Todos os seus companheiros sabiam do feito que estava prestes a acontecer, como a gente pôde ver, e então eles deixaram este rebote para o armador do Houston Rockets. Na história da NBA, nós temos alguns triple-doubles que foram completados de uma forma um tanto estranha. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Temporada 2010-2011, o Washington Wizards contava no seu elenco com um jovem pivô de 23 anos chamado Javeo McGee. Ele estava na sua terceira temporada na NBA, sendo titular do time, com médias de 10 pontos, 8 rebotes e 2 topos e meio por jogo. No dia 15 de março de 2011, os Wizards enfrentavam os Bulls em Chicago. Chegando no quarto-quarto, o jogo estava praticamente perdido. Porém, algo relevante poderia ainda ser conseguido naquele dia. O primeiro triple-double da carreira de Javeo McGee. O pivô tinha 7 pontos, 12 rebotes e, pasmem, 12 tocos quando fez esta cesta e sofreu a falta. O lance livre garantiria o triple-double, mas Javeo McGee errou. No ataque seguinte, ele foi para a jogada individual, errou a cesta e não conseguiu pegar o rebote. Calma, McGee. Javeo McGee no post, fade away, air ball, o tempo está acabando. Bola no McGee, turnover, a bola escapou. Mas calma que ainda vai ter mais uma chance. Confusão no garrafão, cadê a bola? Está com Javeo McGee enterrada, 11 pontos, 12 rebotes, 12 tocos e o primeiro triple-double de sua carreira. Vamos para o segundo caso, Nicolas Batum no dia 2 de novembro de 2013. O jogo estava nos últimos segundos e os Blazers estavam derrotando os Spurs por 7 pontos e tinham a posse de bola. O normal, numa situação dessas, seria o jogador quicar a bola e esperar o tempo acabar, certo? Hum, errado. Isso porque Batum estava com 8 pontos, 12 rebotes e 11 assistências na partida, ou seja, ainda dava tempo de completar o seu triple-double. E mesmo com nenhum jogador dos Spurs marcando ele, ele arremessou da linha de 3 pontos no estouro do cronômetro. Sexta e um triple-double constrangedor para o francês. Nessa foto específica, a gente vê a cara do Tim Duncan após a cesta desnecessária do jogador dos Blazers. Batum se arrependeu cedo, como pudemos ver nessas declarações. Esta é provavelmente a pior coisa que fiz em minha carreira. A bola entrou e eu pensei, oh não, eu não queria desrespeitar esse time. Eles são o San Antonio Spurs, o melhor time da NBA nos últimos 15 anos. Eu tenho muitos amigos lá. Se referindo a Tony Parker e Boris Diehl, seus companheiros na seleção francesa. Voltemos agora para os anos 90, quando o alarmador do Orlando Magic, Anthony Bui, estava perto de conseguir aquele que seria o seu único triple-double da carreira. Ele estava com 20 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Com 2.7 segundos no cronômetro e uma vantagem de 20 pontos no placar, em cima do Detroit Pistons, o Anthony Bui teve a audácia de pedir tempo para tentar conseguir esta última assistência. Resultado, os jogadores do Detroit Pistons se recusaram a participar do último lance da partida. Com a quadra completamente livre, Bui conseguiu sua décima assistência, fazendo este passe para a enterrada de David Vaughn. Possivelmente envergonhado com o que acabara de fazer, o jogador foi atrás de Doug Collins, técnico dos Pistons, para se desculpar, mas Collins não quis nem saber de conversa. Pois é. Vamos agora para algumas tentativas frustradas? É aqui que a gente se diverte, né? A mais famosa é essa do Ricky Davis, então jogador do Cleveland Cavaliers. O seu time estava vencendo o Utah Jazz por 25 pontos de vantagem, 120 a 95, e restavam apenas 6 segundos no jogo. O Ricky Davis era o grande destaque dos Cavs nessa partida, com 28 pontos, 12 assistências e 9 rebotes até aquele momento. E vejam o que ele aprontou. Ao receber a bola na cobrança de lateral, ele foi em direção à própria cesta e arremessou, para então, teoricamente, ficar com o rebote. Quem não gostou foi o Deshaun Stevenson, jogador do Utah Jazz, que deu um encontrão em Ricky Davis. Não preciso nem dizer aqui que isso não vale como um rebote, então o Ricky Davis conseguiu passar vergonha e ainda não conseguiu o triple-double. Vejam a cara do Jerry Sloan, técnico do Utah Jazz, descansa em paz. Para finalizar, Andre Blatch. Para quem não lembra, o Blatch foi um bom role player que jogou 9 temporadas na NBA entre 2005 e 2014 por Wizards e Nets. O Andre Blatch era um excelente reboteiro que colecionou double-doubles ao longo da carreira, incluindo um de 36 pontos e 19 rebotes, a melhor partida da carreira dele. Porém, ele nunca tinha conseguido mais do que 7 assistências no mesmo jogo. Até o dia que, inexplicávelmente, ele conseguiu 13 assistências. Então, seria esse o jogo do triple-double de Andre Blatch? Sim, se ele pegasse mais um rebote. Os Wizards venciam os Nets por 10 pontos e restavam 32 segundos no cronômetro. E aí começava a caça de Andre Blatch pelo décimo rebote. Brook Lopes arremessa de 3, erra, e Blatch vai para o rebote, ele consegue pegar a bola, porém, a arbitragem marca a falta de Andre Blatch na disputa pelo rebote. Ele fica inconformado, saltitando de um lado para o outro, mas ainda tinha tempo. Chris Douglas Roberts erra o arremesso do corner, é agora. Mas, sem saber dos números do companheiro, o Cartier Martin pega a bola e evita o triple-double de Andre Blatch. E ainda teve um momento desespero nos últimos segundos. O Andre Blatch saiu voando para o ataque para tentar arremessar rapidamente e pegar o rebote ofensivo. Não deu certo. 20 pontos, 13 assistências e apenas 9 rebotes para Andre Blatch. E esses foram alguns exemplos que eu lembrei aí, de memória, depois de ver o lance do Kevin Porter Jr. no jogo de ontem, eu estava assistindo ao vivo. Vale lembrar que, diferentemente de todos esses jogadores que eu citei, o Kevin Porter Jr. não estava forçando o triple-double, né? Foram os companheiros dele que se solidarizaram e ajudaram o jovem armador com esta marca histórica. Valeu, então, a quem assistiu mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Vídeo número 497. Faltam três para o vídeo número 500 aqui no canal. Um grande abraço a todos. Quem não é inscrito? Se inscreve aqui no canal. Somos 85.600 e alguns inscritos. Junte-se a nós. Sejam inscritos do Bunchakalaka. E nos vemos no próximo vídeo, sábado, às 10 da manhã, no mesmo bate horário. Um grande abraço.